Goku vs Satoru Gojo Essa daqui é uma luta muito polêmica por conta não só da habilidade de Satoru Gojo Mas também por conta das habilidades de Goku Vem comigo, bora analisar isso daqui Primeira delas é se o Goku conseguiria afetar Satoru Gojo Atravessar o Mugen dele com seus socos E a resposta pra isso é bem simples, não Mas essa resposta ainda não é definitiva Porque o Goku já demonstrou ter habilidades capazes de atravessar o infinito de Satoru Gojo Mas antes de falar como o Goku sobrepujaria o infinito de Gojo Vamos falar da expansão de domínio Se o Goku cai numa expansão de domínio, ele seria afetado? E essa pergunta confunde a cabeça de muitas pessoas Justamente porque o Goku com instinto superior Ele tem ausência de pensamentos Ele tem que agir instintivamente E devido a isso as pessoas confundem Achando que a expansão de domínio do Gojo não afetaria o Goku por conta disso E que tá? A expansão de domínio do Satoru Gojo é um counter perfeito pra essa forma do Goku Uma vez que a expansão de domínio do Satoru Gojo Manda um monte de informação confusa para a mente do seu adversário Fazendo ele ficar parado Ou seja, se a expansão de domínio acerta o Goku Essa técnica inviabiliza o uso do instinto superior Além de deixar o Saiyajin totalmente paralisado E com relação ao infinito Como o Goku conseguiria sobrepujar essa técnica? O Hakai é a técnica onde o Goku conseguiria sobrepujar o infinito de Satoru Gojo E eu não estou falando desse Hakai energético Esse daqui o Gojo conseguiria sobrepujar usando o seu infinito Mas sim desse Hakai Onde você não vê uma bola de energia O alvo começa a se transformar em poeira Imediatamente Uma comparação perfeita Que é o Sukuna depois de adaptar o infinito de Satoru Gojo E o Sukuna antes de adaptar ao infinito do Gojo Ele lançava cortes até o Gojo Aqui a gente materializou esse corte dentro do infinito de Gojo E esse Hakai funciona de forma similar ao corte do Sukuna Depois da adaptação ao infinito de Gojo